Oi galera da Caris, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Pazeiro. E com tanta coisa acontecendo no Big Brother, né, a gente tinha que vir aqui contar pra vocês um pouquinho do que rolou ontem, na noite da última segunda-feira, no jogo da discórdia que rolou lá no programa. A Manu foi muito uma protagonista da noite, vamos dizer assim, aconteceu várias coisas com ela. Então a gente veio aqui te contar um pouquinho o que que rolou com a Manu na última segunda-feira, explicar algumas situações que você perdeu, não entendeu? Enfim, fica aqui com a gente pra saber o que que rolou com a nossa fadinha sensata. Bom, durante o jogo da discórdia que rolou na última segunda, o Thiago falou que eles tinham que lembrar momentos que eles não gostaram que aconteceram. Por exemplo, eu não gostei quando fulano falou isso. Eles tinham que lembrar esses momentos. Pra começar, Gisele, Eve e Marcela atacaram, né, falaram de momentos que elas não gostaram do Babu. O Babu sempre se defendendo, porque podia ter essa réplica de defesa, ele sempre se defendendo, mas isso é algo que deixou a Manu muito chateada, por ver que são coisas que na concepção dela ou ele não fazia, ou ele já se retratou, ou ele mudou, enfim. E quando chegou a vez da Manu falar, ela tava muito abalada, começou a chorar. Falou que queria sair em defesa do Babu, falar que ele é uma pessoa completamente aberta a diálogo, que ela ficou muito chateada com tudo que tava rolando ali naquele momento, porque ela já teve seus atritos, né, que o Babu a gente já viu, mas que ele sempre quis conversar, quis melhorar, quis aprender, tava aberto a diálogo, tava aberto a conversar, a melhorar a convivência e tudo mais. Então ela saiu em defesa dele, foi um momento muito bonito, muito legal. Ela falou que não gostou de ver as pessoas assim, atacando ele, né, enfim, foi um momento muito legal mesmo, que ela já começou a se emocionar aí, né. Depois disso também, assim que acabou o jogo, Mari quis conversar com a Manu sobre tudo que rolou. A Mari já vinha querendo conversar com a Manu, já tinha um tempo, e a Manu sempre fugindo, falando que não queria conversar, não tava afim no momento, aquela hora não dava. E a Mari indo atrás, porque a Mari, pelo que parece, né, a Mari gosta da Manu, ficou chateada com umas atitudes, quer conversar pra se entender, ficar numa boa, e a Manu tava fugindo, né, da conversa da Mari. Mas ontem a Manu acabou topando, mesmo falando que não queria estar naquela conversa, que só tava porque ela tava insistindo muito, mas as duas conseguiram conversar, e a Mari falou que ficou muito chateada com o que a Manu tem falado sobre ela, como a Manu tem agido sobre ela. Falando da postura da Mari do jogo, que acha que ela não se posiciona, e que ela não toma, assim, umas atitudes. E aí a Mari quis conversar sobre isso e entender de onde que a Manu tava tirando isso, de que ela não se posicionava, não tomava um lado, um partido, enfim. A Mari falou que sempre se posicionou, sempre esteve aberta ao diálogo e tudo mais, e a Manu disse que mudou de opinião sobre ela ao longo do programa, que tava cansada de ver ela sempre ao lado da Fly Slane, apoio da Fly Slane, depois de todas as atitudes que a Fly teve, que não agradou o resto da casa. E a Mari se justificou, falando que era amiga da Fly, que queria que ela aprendesse, queria ensinar ela, queria ajudar, e que não ia julgar ela e só excluir. E aí elas acabaram meio que discutindo, porque a Manu não concordava com isso, falou que se fosse com a Rafa, ela excluiria a Rafa, né, se ela, se fosse uma amiga dela, que ela já falou as atitudes que não gostam, se a amiga continuasse, ela excluiria. E a Mari falou que não é assim, que não vai fazer isso. E elas acabaram tendo um conflito, um atrito, não chegaram assim, uma conclusão mesmo. Uma mostrou estar bem chateada com a outra, a Manu, por tudo que ela já tava falando, né, já tava passando em relação à Fly e tudo mais. E a Mari, por Manu estar julgando desse jeito, quando ela achava que era uma amiga, enfim. Bom, depois dessa longa conversa que elas tiveram, que não deu em nenhum lugar, que nem eu já falei pra vocês, a Manu tava muito avalada, tava bem chateada mesmo, chorou muito, e decidiu ir até o confessionário pedir pra sair da casa. Ela falou que o jogo não fazia mais sentido pra ela, que a conversa abalou muito, que ela queria sair, não queria mais participar do jogo. Foi até o confessionário, mas o confessionário tava fechado, que graças a Deus, né, impediu ela de sair do jogo. As amigas, Rafa e Thelma, levaram ela pro quarto do líder, pra bater um papo, né, tentar acalmar ela, colocar a cabeça no lugar, não deixar ela tomar essa decisão precipitada. Acalmaram ela, falaram que ela mesma já deu força a vários momentos pras amigas, falando que se tá passando por aquilo é porque tem que passar, que é o jogo e tudo mais. Acabaram acalmando a Manu, de uma maneira que ela decidiu permanecer no jogo, não tomar nenhuma decisão precipitada e não pedir pra sair, né, do confinamento. Bom, a discussão entre a Manu e a Mari dividiu opiniões aqui do lado de fora. Muitas pessoas acham que a Manu tava fugindo da Mari, devia ter conversado, que a Mari só queria deixar a situação numa boa. Algumas pessoas acham que a Manu tava certa de não querer conversar, que a Mari tava forçando a situação. E aí, né, vai de cada um. Quero saber o que vocês acham, comenta aqui embaixo. Mas é claro que a família de cada um defendeu cada uma, né? O pai da Manu, inclusive, postou um tweet falando assim, Manu, você foi linda, honrou o pai e mãe, comprou uma injustiça com o Babu, e ainda teve que aguentar a mala da Mari forçando a barra pra aparecer. Se não estiver se sentindo bem, saia. Estamos aqui por você. Te amo. E o Jonas, que é o marido da Mari, se posicionou também e falou o seguinte, a mala ensinou que é sororidade e empatia pra sua filha. Então, né, a gente pode perceber que o clima tá tenso, reta final de programa é sempre assim, confusões, confusões sempre aparecem. E é o que a gente vai ter que ficar vendo e acompanhando por um tempo até o programa acabar. E principalmente nessa noite de terça-feira tem eliminação. Então a gente tem que ficar de olho, vou ficar de olho, e volto pra contar pra vocês amanhã, tá bom? Então é isso, não percam nada, nenhuma novidade que a gente vai postando no canal. Beijo e até a próxima.